Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um não repara na bagunça! Hoje vocês perceberam que eu estou num cenário um pouco diferente, né? Sabe o que tem aqui atrás? Uma coisa que muita gente pede para conhecer. O meu armário. Pois é. Hoje o tema do programa é desapego. Eu queria falar sobre desapego para vocês. E nada melhor do que me colocar como cobaia desse projeto. Eu sou uma pessoa bem desapegada, tá? Mas como vocês podem ver, eu tenho um armário até bem espaçoso, de 5 portas grandes. Eu não tenho closet, gente. Não tenho, tá? Eu não tenho closet, gente. Não tenho, tá? Que eu sou muito feliz com ele, tá? E eu achei melhor pegar e começar a mostrar para vocês como eu faço. Como eu costumo perguntar para os meus clientes quando eu vou fazer uma sessão de desapego. Como eu me pergunto que tipo de roupa fica, que tipo de roupa vai. Esse programa vai ficar um pouco grande. Então provavelmente eu vou dividir ele em duas partes, tá? Teremos hoje. A gente vai começar hoje o desapego. E ao final do programa eu vou lançar um desafio para você. Haha! Agora tem desafio, gente. Tem dever de casa, tá? E na semana que vem a gente se encontra para continuar o programa. E eu vou querer saber como vocês atuaram com esse desafio. Então eu vou começar mostrando para vocês hoje como está o meu armário, tá? Ah! Para começar, vocês vão perceber que eu estou com uma roupa bem básica. Porque eu indico que quando você for fazer o desapego na sua casa, você use 3 regrinhas. Número 1. Coloque uma roupa bem confortável, tá? Segunda regra. Nunca tire tudo de dentro do armário. Eu vou fazer tudo de uma vez só. Porque eu estou super acostumada com o meu armário. Segundo, eu estou super acostumada a fazer desapego. Terceiro, eu sou uma profissional que mexe com isso. É diferente, tá? Eu tenho um compromisso. Quando eu vou na casa de um cliente, eu tenho um compromisso financeiro, né? E aqui quando eu estou fazendo com vocês, eu tenho um compromisso de que tem que estar pronta até o dia do programa. Então, eu tenho que terminar isso aqui, tá? Você não. Você não vai ter esse compromisso, né? Você tem um milhão de coisas para fazer todos os dias. Então, nunca tire tudo de dentro do armário e coloque em cima da cama. Vai tirando aos pouquinhos, vai analisando de pouquinho em pouquinho e aí você vai se sentindo bem. Porque você vai vendo que você vai conseguir fazer. Terceiro, não vai dar para colocar aqui direto no vídeo uma música muito legal de fundo, porque senão eu não consigo falar com vocês. Mas coloca uma música legal, coloca uma música... Ah, tá? Coloca aí... Pode ser o que você quiser. Maria Betânia, Wesley Safadão... Fica à vontade, tá? Vamos ver aqui como está o meu armário hoje. Aqui... Eu tenho toda uma parte de blusas sociais e blusinhas molinhas de pendurar, tá? Aqui embaixo eu tenho duas caixas, porque eu meio que não tenho espaço de gaveta para isso. Mas eu sei que está meio subutilizado, eu preciso reorganizar isso. Aqui embaixo eu tenho uma gaveta que praticamente vai morrer, porque metade dela é de roupa do dia a dia, tá? E eu vou falar dela daqui a pouco. E a outra parte é de pijamas. Logo abaixo eu tenho blusas de malha, blusa polo, que eu trabalho muito com blusa polo e camisetinha. E embaixo, a última gaveta, acabo deixando a roupa de frio. Blusinhas um pouco mais grossas, até as mais pesadas. Porque são coisas que eu não uso tanto, então elas ficam nessa última gaveta. Vamos para a segunda parte. Aqui no meio eu tenho bolsas, aqui tem alguns acessórios e daqui para baixo eu tenho sapatos, tá? Dá para ver? Dá. Aqui eu tenho, lá em cima o espaço está bem subutilizado. Acho que nem dá para ver direito. Mas eu tenho só uma caixa com biquínis. Aqui eu tenho casacos, blazers e vestidos, tá? Aqui eu tenho pequenas gavetas com lingerie, tá? São três gavetas com calcinho sutiã e meia. Aqui embaixo eu tenho alguns acessórios, aqui na porta também, alguns cordões desses bem grandões. E ali embaixo eu tinha um calceiro, que eu arranquei as traves do calceiro e coloquei caixas com roupa de ginástica. Então eu vou começar pelo lado de cá, tá? Vou colocar a câmera mais focada aqui e a gente vai começar a olhar cada peça. Vamos lá. Então vou começar pela parte do dia a dia. Quando você estiver separando suas roupas, você pode separar em três pilhas, tá? Pilha número um, o que fica? O que fica dentro do armário, tá? Então eu peguei essa blusa aqui e falei, ok, essa blusa aqui eu gosto. Então ela fica, tá? Ela vai para a pilha do que fica, tá? Essa blusa daqui vai para a pilha número dois, que é a pilha da doação. Porque é uma blusa que ainda tá boa, mas que eu já usei pra caramba e que eu acho que eu não preciso mais usar. Então ela vai para uma pilha de doação. E tem aquela pilha, isso aqui é ótimo para essa pilha, aquela pilha do conserto, a pilha número três, tá? O que é o conserto? É aquela coisa que a gente sempre pega e fala assim, ah, vou usar hoje. Aí tá faltando um botão. Ou então tá descosturadinho aqui e você gosta daquela peça, mas você não tá usando só porque falta um detalhe, né? E o que a gente faz normalmente? A gente pega e coloca a roupa de volta dentro do armário. Não faça isso, separe na hora, tá? Ou pelo menos separe nessa hora do desapego. A pilha do conserto. Vou começar a separar nessas três pilhas. Olha, gente. Essa aqui, por exemplo, é um caso de amor que eu tenho com ela. É uma das camisolinhas mais gostosas que eu tenho. Super molinha. Aquela que você liga o ar-condicionado e fica geladinha. Mas assim, ela tá cheia de bolinhas já, sabe? Tá na hora de passar pra frente. Então, adeus camisola. Uma coisa que eu gosto de colocar na pilha do conserto também são aquelas blusas que assim, a gente adora, tá? Que é o caso dessa blusa aqui, eu amo, né? Ela tá super inteirinha porque eu tenho o maior cuidado com as minhas roupas. Mas ela deu umas bolinhas, né? Eu dei umas bolinhas aqui, principalmente assim, debaixo do braço. Sempre dá muita bolinha, né? Camiseta. E isso aqui é uma coisa que, com qualquer papa bolinha daquele, a gente tira e ela fica novinha, né? Ela tá super novinha, tá? Tá super bem cuidada. Então, ela vai pra pilha do conserto porque, na verdade, ela precisa de atenção especial. Ó a roupa com etiqueta aqui, minha gente. Mas essa aqui eu amo e eu nunca usei. Pra vocês terem uma ideia. Olha, essa é uma blusa. Aquela típica assim, eu amo, comprei, nunca usei, acho linda, sempre falo que vou usar, não uso e tem uns 3 anos que tá guardada no meu armário. Vai pra outra pessoa que vai usar e vai ficar linda de morrer. Essas duas aqui que são listradinhas que eu amo também. Ó, basiquinhas listradas. Adoro. Vão ficar. Continuar e meu armário. Gente, meu armário, por pouco ele não parece o armário de uma zebra. Porque se eu pudesse, eu teria várias roupas listadas, calças jeans e sapatinhos de salto. Eu me vestiria assim todos os dias da minha vida. Mas, a gente tem que fingir que tem um pouco de criatividade, né? Então, antes de pegar a parte de roupa de frio, eu vou colocar tudo isso de volta no meu armário. Só que antes, eu vou limpar essas ganchotas. Esse short aqui eu não uso mais, gente. Pelo amor de Deus. Esse aqui tá horroroso. Cheio de bolinha. Vai pra doação. Casa da vovazinha. Deixei pro fim esses três casacos aqui, que são praticamente iguais àqueles pretos básicos de abrir na frente. Tá? E assim, pra que eu preciso de três casacos pretos básicos de abrir na frente? Então, eu vou escolher. Um. Dois. Um. Dois. Deixa eu ver. Esse aqui... É bom. Mas ele é comprido. Eu não gosto muito dele. Ele é muito compridão. Esse daqui... É de feixe eclair. No fundo, no fundo, eu não gosto nenhum dos três. Eu não amo nenhum dos três. Mas eu preciso de um casaco preto básico. Então... Esse aqui tem capuz. Dane se eu não uso capuz. Eu vou doar esses dois aqui. E eu vou ficar com esse aqui. Que apesar de não gostar muito por ele ser compridinho. Ele é de botão. É mais prático. Tá? Ele tem uma manguinha que eu gosto. Assim, com um punho bem reforçado. E ele tem um decote bonito aqui. Assim, uma golinha bonita. Então, eu vou ficar com ele. Bom, eu tô colocando essas roupas de frio que vão subir. Enroladinhas, porque elas não amassam, tá? E elas vão todas dentro dessa caixinha pra cima do armário. Agora eu vou pegar essa caixa aqui. Que é de lenços e echarpes. Tá? Eu vou dar uma verificada. Porque assim... Gente, uma pessoa que mora... No Rio de Janeiro... Não pode ter... Essa quantidade... De lenços e echarpes. Não dá. Vamos ver. Ok. Meus lenços eu vou manter que eu tenho só três. Tá? Adoro lenços. Acho que queremos. Tchau. Tchau. Calças. Jeans Mas acho que ela vai pro cabide Também Então calça vermelha Descobri que eu não fico tão bem assim De vermelho Mas eu comprei uma calça vermelha Tá nova Mas eu vou doar Vai As minhas blusas sociais Principalmente Então eu vou deixá-las pro final Vou começar por aqui Aqui Elas estão por cores Facilita um pouco A avaliação Essa aqui Eu comprei achando que ela era um escândalo Mas ela não é Ela vai Com Deus Seguir sua vida Essa eu amo Uso muito Bom, continuando aqui Tá? Avaliando as roupas Eu separei algumas aqui Que são bem Peças chaves Que eu vou doar Pra dizer pra vocês Por exemplo Essa branca aqui É daquela que você passa Bota no armário Ela já amassa Aí você bota no corpo Ela amassa mais Aí você entra no carbote Cinto Tá toda amassada Então assim Não serve pra mim Desculpe Mas não serve pra mim Eu não aguento Com esse tipo de roupa Essa daqui É uma que eu amo De paixão Mas esses dias Eu comecei a implicar com ela Porque eu percebi Que ela tem o bolso Muito baixo E aí você A mulher do outro lado Vai me entender Quando eu coloco E esse bolso é muito baixo E ele é cheinho Assim, ó E eu não tenho um botão Pra prender direito Parece Que tá tudo caindo Sabe? Tudo Né? Não preciso explicar Então eu comecei A criar um ranço Dessa blusa Eu não quero mais Então ela vai Ser pra outra pessoa Talvez uma pessoa Um pouquinho maior Do que eu Não tem esse problema Ela tá novinha Eu usei, sei lá Umas três vezes E essa daqui É o mesmo problema Não dá Desculpa, gente Mas não dá E aí Seguindo esse critério De avaliação Eu tirei mais algumas Coisas daqui Tá? Tô tirando mais algumas Né? E aí eu fui olhando aqui Todas essas aqui Eu amo Eu uso muito Vocês perceberam Que eu adoro preto em cima Né? Amo Adoro Adoro, adoro, adoro Amo Amo de paixão Todas essas ficam Essa daqui é uma Que eu comprei Coleção C&A Aquelas da Kim Kardashian Se quer Se quer Não tem negócio O problema O problema não tá Dentro do armário Tá antes Da roupa chegar aqui As vezes o problema São as compras Que a gente tá fazendo As vezes a gente tá Errando muito Nas compras E eu posso perceber Nitidamente Que eu tô Errando muito Nas minhas compras Né? Toda vez que eu Fazer desapego Fazer desapego Do armário Tem bastante coisa Pra sair Eu sou uma pessoa Muito básica Às vezes eu tento Comprar umas coisas Escalafobéticas Meio diferentes E que não dá certo Então a gente tem que Parar e pensar Assim, né? Se a gente não tá tentando Se encaixar Num padrão de moda Que não combina Com a gente Sabe? Uma coisa que não combina Com o teu corpo Né? Uma coisa que não Valoriza o teu corpo Né? A roupa Ela é feita pra gente Se sentir bem É feita pra gente Sair de casa Com autoestima Né? Pra gente, poxa Sair, trabalhar Sabe? Fazer nossas coisas Né? E se sentir Bem com aquela roupa Não é pra você Sair e ficar o dia inteiro Ajeitando roupa Puxando Esticando Não é, né? Então assim É melhor ter poucas E boas Do que ter um monte Que você não usa Né? É Então Essas coisinhas aqui Voltam pro meu armário Tá? E aí como é que eu separei aqui? Eu gosto de separar As blusas sociais Das outras Mais simples Que são essas assim De tecidinho Tá? E aí as de tecidinho Eu separo por cor E da maior pra menor Gente, aí Olha a diferença Que tá De cabide São muita coisa Muita coisa Sinceramente E aí eu dei Eu dei uma limpada Aqui embaixo Tá? E vou Ver essa baguncinha Que tem debaixo Você tem alguma baguncinha Assim nessa parte Debaixo aqui Do seu armário? Eu tenho Eu tenho Tipo uma caixinha Assim que você guarda Um perfume Que tá fechado ainda Umas coisinhas Pra prender a blusa Um cadarço Um negócio Pra botar um sapato Eu tenho Vou melhorar Essa minha baguncinha Aqui Mas Por hoje Nós temos que terminar O programa, né? Porque senão A gente fica aqui Até amanhã Tá? Então Eu quero que vocês Eu vou propor um desafio Pra vocês Até semana que vem Tá? Pega um pedaço Do seu armário Assim como eu peguei Esse aqui Que eu vou continuar Aqui o resto Vou filmando Pra semana que vem A gente se encontrar Mas Você aí em casa Pega um pedaço Do seu armário E aí Até semana que vem Tira Cinco Peças Pra doação Pelo menos Cinco peças Tá? E não é aquela Que você fala Ah, não Poxa Eu vou doar Uma meia Que tá furada Não Isso é lixo Eu quero doação Aquela blusa Que você fala assim Não, eu realmente não uso Vou doar pra alguém Tá? Vocês viram aqui Que eu utilizei Vários critérios Ao longo do programa Utilize esses critérios Com você Pense direitinho Veja se essa roupa Te faz feliz Se ela te faz realmente Sentir Com autoestima Pra sair de casa Tá? E aí Separa cinco roupinhas Pra doar Até semana que vem Coloca aqui nos comentários Do programa O que você achou Se você tem mais alguma dica Pra doação E ó A partir da semana que vem A gente vai entrar ali No restante do armário Tá? Vamos ver sapato Vamos ver bolsa Vestido Casaco Ainda tem mais um monte De coisa pra gente ver E eu vou continuar aqui Mas eu te espero Semana que vem E ó Não repara na bagunça Tá? Um beijo Tchau 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 Tchau